Rapaziada, se prepara, se prepara para o ataque. O ataque da onça. Eu chamo o ataque da onça. Essa jogada aqui chama o ataque da onça. Vocês vão entender já já por quê. Cadê a aposta no xadrez? Tem que chamar os mod. Já já o boom aparece. Isso vai ser divertido. Tá na hora. Estaca, 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 estaca. Vem. Ou cinco, estaca, red. Não invadiram até agora, não vou invadir. Se invadirem, parabéns. Se não invadissem, deram o mole. Eu fui treinar já, tô treinando de manhã. Cê é louco. Academia de tarde tá lotada, mano. Os caras liberaram quatro horários só. Mano, os caras liberaram. Mano, os horários da manhã estão troll. Os horários da noite estão troll pra caralho também. Tá tudo troll, velho. Dá lixo, dá lixo, dá lixo. Aí, por favor. Morre. Morra. Sucumbe, red. O que é isso, velho? Só pudeu o out-range na minha box. Clipa, clipa, clipa. Clip marca a Riot. Oh, my God. Valeu. Ih, fodeu. Ela tem smudge. Sabe tudo do Pipimenta from Brasil, minha gente. É o melhor jungle em atividade no nosso servidor jogando LOL. A gente sabe, a gente sabe, a gente sabe, a legend, a legend. Não? Ficou maluco? Seu maluco. Hello? Online. Lecha, seu merda. Ele sabe tudo, porra. É uma máquina. Holy shit. Oh, my God. Jesus. Look, the time. The time. Ave Maria. Esquece. Pimenta pelando. Olha o TP, olha o TP. Ai, ai, ai. Ai, morri. Morri. Eita, ai, misclick. É que eu queria fazer o sapo. Ei, se perdeu, amigão. Imagina o cara flash e rouba. Iria invadir ela no red, mas talvez ela já tenha feito. E o TF tá indo B. Caralho, trolei. Eu sabia que ele tava ali. Fripple kill, senhoras e senhores. Ans, topa. Boitsa, legend. From Brasil. Marujo bombado. Ufa, Lili aí, 0-3, velho. Voltar pro tutorial. Todo respeito do mundo. Não deixa, não deixa, não deixa com a tapa. Abraço, pai, tá bom. Inversible. It's the pimp loiro from Brazil. Caralho. É só dar uma piscada que o cara pega um triple ali no bote. Olha a minha maioria. Se liga, chat. O Lúcio acabou de pegar um triple, né? O que vai passar na cabeça dele? Ele vai chegar no meio de todo galudo. E aí, o que vai acontecer? Eu vou mostrar pra vocês o que vai acontecer. Ele vai de vala. Jogou bem, Lúcio. O cara mandou uma carinha. Os caras acham que estão contra o Clebinho chuchucão de Chaco. Não é possível. Ave Maria. Brincadeira, Clebinho. Melhor Chaco BR. Te admiro muito. Altas build. Joga de Chaco AP. É um monstro. A barrigada cairá em breve. Olha, olha, olha. There's a Tcholgoth made. Oh, my God. Insane. Brasília. Olha a risadinha. Muito obrigado pelo subpaulo. Aumento de salário. Opa. Dale, meu parceiro. Look, 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 look. Eu jogo de ADC. Melhor lane do LoL. Vai lá. Meia de carry. Joga e joga. Se fodeu, hein? E também quebra torres. É um jogo completo. Olha só. Ih, morri. Gasteu aqui ali. Quase que eu faleci. Para de me ligar. Não vou te atender, não. Deve ser atendente da Vivo. Adoro me ligar. Falar uma promoção nova. Não atendo, né? Fodendo. Mano, o Pimp é muito bom. São seus olhos. São seus olhos. Quer ver? Agora você não vai me enxergar mais, ó. Porque seus olhos não vão ver mais. E tá lá. Ganhamos. Vale, ganhamos. Já vem, senhoras e senhores. Eu vou dar uma mijada, gamer. Nossa, tá. Eu tô com fome, mano. Preciso jantar, senão eu vou fidar. Nossa, cê é louco. Eu preciso ganhar esse jogo e comer. Minha barriga tá, mano, machucando de fome. Minha barriga tá, mano. Minha barriga tá, mano. Minha barriga tá, mano. Cabe tudo. Cartão já deve... Ah, o que tá acontecendo? Esse chaco é uma máquina. Ele não para. Pois é, cartão. É assim mesmo. Minha barriga tá, mano. Velocidade 5 O cara tá brincando com o perigo É só pedir e o perigo arruma Ô lixito Eu sou ladrão Roubei Roubei, seu otário Otário Cadê? Já tô na mente do Cartola Vem, cadê meu suporte? Um flash, amigão Ele joga demais É o Pimp Man Pimp Man é pra quem tá chegando Pra quem já conhece Pimp Lenda Apenas So good, bro So good, so good Ele joga e joga e olha para a direita e para a esquerda E continua a jogar e jogar e nunca parla Oh my god Coitada desse Cartas aí, velho Já virou fregui já Nossa, tô morrendo de fome, velho Parece que tem um buraco negro na minha barriga GG boys Clipa Clipa que o pai tá no auge Oh, olha o reflexo de avião Vou dar aquela mijada Já volto, rapaziada E você acha que seria paga se você pudesse escolher quando explodir o clone? Sim Mas a Riot não faria isso Porque sabe que aí todo mundo ia chorar Pimp Man é top 1 E aí é demais, né? Aí é demais pro Riot Caralho, 99 Tamo quase sem família Mais 28 Chama